Meu nome é Thiago Lucas dos Anjos, tenho 28 anos, trabalho 10 anos na portaria do UNI-BH. Meu trabalho aqui é identificar os alunos na entrada, que é principalmente isso, para a própria segurança dos alunos, e ter aquele controle de acesso de visitantes. Portanto, ele tem que ter percepção. Às vezes você sabe que é um aluno, entendeu? Você não precisa ficar criando caso. Muitas das vezes isso na prática não funciona, entendeu? Às vezes o aluno acha que é o porteiro, que está pegando o pé, mas é para a própria segurança do aluno. Não digo só aluno, professores, funcionários, todo mundo. Meu nome é Márcia Gonçalves Rosa, trabalho na Biblioteca do Campo de Diamantina há 11 anos, trabalho com atendimento ao usuário. Lidar com o aluno, conviver com ele, atender o aluno, deixá-lo satisfeito, sair com o livro que ele quer realmente levar, e procurar resolver os problemas dele, em termos de biblioteca, atender da melhor forma possível. Meu nome é Matheus Silva França, tenho 20 anos, trabalho aqui no CPM há dois meses, e minha função aqui é organizar horários e tudo o que o CPM precisa em geral, em questão de equipamento e tudo mais. Contato com os alunos é a coisa que é mais gratificante para mim. Porque é bom você conversar, você conhecer as pessoas, ter a troca de informação. Eu sou Toninho Martins, sou funcionário do UNI-BH há 9 anos, e trabalho aqui como operador de áudio. Meu nome é Marcos Pontes Machado, tenho 33 anos, e há 3 anos já estou aqui no UNI-BH. A minha função é na fotografia, eu trabalho no laboratório de fotografia analógico e digital. Meu nome é Clenice Paula, trabalho no UNI há 5 anos, como auxiliar de limpeza. Minha função é essa, limpar os banheiros, limpar os corredores, salas de aula. Meu nome é Aparecilha Luz Pinto Fonseca, trabalho na cantina UNI-BH há 2 anos. Faço comida, caldo, salgado, o que eu gosto de fazer, com carinho, amor, o pessoal gosta.